Lera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Emic Clash. Bora fazer um Daily Push? Vou estar jogando com o Logbait tradicional. Vou jogar com ele porque estou pegando muito Golem e muito Gigante. Então eu tenho aqui a Torre Inferno para resolver essa questão contra Golem Gigante. E muita Bruxa também, galera. E a Valkyrie é ótima contra a Bruxa. Você joga ali, ela limpa os esqueletos, ela limpa... Ela leva a Bruxa e os esqueletos juntos, tá? Ela é muito boa nesse quesito. Agora, pelo menos, vai vir um Mineiro também. Não, eu só estava ciclando mesmo para pegar a Bola de Fogo. Bola de Fogo e Zap. Olha que coisa chata. Bola de Fogo e Zap no deck. Beleza, ele nos deu um Spark. E tem uns morcegos, né? Deck de Gigante, galera. Deck de Gigante, Gigante Spark. Guardar o Foguete para o Spark. Torre para o Gigante. Ele tem os Aps para resetar, né? Tem também o Exército de Esqueleto. Caramba, ele foi do outro lado. Eu ia precisar dessa Valkyrie para jogar no suporte dele atrás. Mas naquela... Aqueles que vão vir atrás do Gigante, para ajudar o Gigante. Não vou nem perder tempo, galera. Eu sei que eu vou tomar um hit lá. A Valkyrie já vai chegar zoada, mas... Beleza, o Espiritinho saiu certinho. Eu vou jogar o Barril lá e vou jogar o Tronso, porque ele vai jogar o Exército. Estou achando, né? E ele vai se dar mal. Vamos lá. Beleza, 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 beleza. Saiu como eu tinha previsto. Ele tem espelho, galera, no Deck. É isso? É isso mesmo? Ele deve estar sem o Exército agora. Fez uma jogada estranha aqui com o Sparky na ponte, né? Muita calma nessa hora. Muita calma. Esse Gigante sozinho não faz nada. E a Galinha com a Coricó, galera. Vocês viram aí a prova do que eu estou dizendo? Pegando muito Gigante e muito Golem. E vocês? Como é que está o push de vocês aí nesse segundo dia? Também estão pegando Gigante e Golem? E a Bruxa? Está aparecendo demais? A Inzungo. Galera, esse nome aí é de um anime chamado Overlord. É um anime muito da hora o nome desse oponente aí. Eu sugiro que vocês assistam. É muito bom esse anime. É chamado Overlord. Beleza? Quem gosta de anime aí, quem é otaku, vai atrás desse anime. Overlord. É muito top. Muito top mesmo. Bola de fogo já nos acertou ali. Um zap. Deve ser outro Gigante com bola de fogo e zap. Pelo visto. Olha lá. Eu joguei a Valkyrie do lado errado de novo. Galera, vou por aqui, ó. Para não deixar o dragão pegar na torre. Por isso que eu fiz aquela gangue ali, tá? Para distrair o dragão. A partida vai ser mais difícil, pelo que eu posso perceber. Por causa do dragão elétrico, né? Beleza. Perdeu um Delixir ali, gastando uma bola de fogo. Tomamos um tapão do Mega Servo. Vou começar a atacar o outro lado. Vou começar a ciclar o meu deck. Vou começar a ciclar o meu deck. Vou começar a ciclar o meu deck. Beleza. A torre vai ajudar contra o Príncipe. Vou pôr outra Princesa. A torre vai ajudar também contra a Valkyrie. Nossa! Agora que eu vi o Strack foi feito na outra torre. Minha nossa! Será que ele vai pôr uma bola de fogo lá agora? Não, ele vai deixar. O Príncipe voltou. Isso foi ótimo. Galera, vocês viram aquele foguete? Pegou dragão elétrico, Valkyrie e Príncipe. E gigante, né? Eu nem vi o estrago que foi feito do outro lado. Como que deixaram a torre com 500 e pouco. Acabou que eu vi só depois. O cara não se conteve. Gastou Elixir demais, hein? Vamos pedir aqui um coletorzinho de Elixir. E bora pro último fight. Let's go! Mandar aqui um joia. Quero mandar um salve-salve aí pro Anderson Brasílio. Um salve-salve também pro Gold. É... Golden Oath. O lobo dourado. Um salve-salve pro Ninja Galáctico. Um salve também pro Pro. O Pro. Vou pôr aqui. Vou pôr aqui. Não posso tomar muito dano. Deixa a minha princesa quietinha. Vamos lá pra... Pra torre. Beleza. Beleza, 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 beleza. Se a princesa vai pegar um valor legal. Tomamos uns pipocos aqui, mas... Paciência, né? É... Gigante Esqueleto e Cemitério. Tive que pôr a Valkyrie, melhor carta que eu tenho contra o Cemitério dele. Tive que pôr a Valkyrie, melhor carta que eu tenho contra o Cemitério. Deixa a minha toa aí quietinha. Eu só joguei o foguete porque já ia dobrar o Elixir, tá galera? Se ele pôr a Valkyrie, eu tapo a frente. Vamos tapar. Vou proteger essa princesa aqui, ó. Porque ela pode ser útil. Já pega aqui. Já vamos começar a tirar dano dele ali. Olha o tronco lá, galera. Vocês viram? Salvei minha princesa aqui. Ciclei o deck já, ele tá sem o exército, né? Beleza, eu queria levar aquela... Aquela... Aquela mosqueteira, né? Vou ter que jogar aqui, galera. Perdi uma partida, ganha. Perdi uma partida, ganha. Sabe por que eu perdi isso aqui? Porque eu gastei Elixir demais aqui nesse final. Eu tinha que ter posto a Valkyrie... Eu tinha que ter posto a Valkyrie no Gigante Esqueleto e a Gangue atrás. Porque ele zapeou a Gangue minha, morreu, o Gigante foi se aproximando. Ia ser a última partida, mas vocês estão ligados que eu não gosto de terminar o vídeo com derrota. Então, já bora aqui pra última partida que vai ser essa. Ah, mas se você perder essa... Não, eu não vou perder, galera. Não vou perder. Essa aqui tá garantida que eu vou ganhar. Não tô nem vendo. Se eu não ganhar, eu não me chamo M-Clash. Já tá ciclando, pegamos o 2.6. Coloquei na frente pra congelar só a Valkyrie, não os Goblins. Vamos tentar trolar ele. Não. Não errou. O cara tá arisco, galera. O cara tá arisco. O cara está ligeiro. Dá um Tip Damage aqui. Se ele pôr Esqueletinho, eu levo os Esqueletos. Com o Espírito, vai ter que gastar mais Elixir. Beleza. Teve que antecipar uma... Uma Mosque. Nossa, tô a troncada. Queimou a bolinha de fogo. Vamos tentar um Tip Damage. Um Pôr na frente. Quem sabe ele não erra o Time. Não, ele não erra o Time. Poxa, não era pra ter congelado, hein. Tá ciclando já pra pôr o corredor, né. Aqui vai. Vou pôr aqui porque ele vai pôr a Mosqueteira no meio, que eu tô ligado. Beleza, o lado direito já tá menor, galera, em Life. Eu já vou precisar... Já vou precisar defender esse lado aqui agora. Vamos ver se ele erra o Tronco. Não, ele não erra o Tronco. Vou fazer uma Pressão. Olha, a pressão que eu fiz lá funcionou, galera. Falta só um foguete lá e eu levo a partida. Beleza. Beleza. É isso aí. Vamos ficando por aqui. A partida foi ótima. O dobro do Elixir, quando você perceber que você pegou uma vantagem no Elixir, você joga um foguete e continua na defesa. Se você percebe que ele tá sem o Tronco, ele gastou o Tronco no seu barril, joga o Foguete. Porque aí você consegue defender o corredor com Valkyrie e Gang. Fazer uma boa defesa com Valkyrie e Gang. Se ele jogar bola de fogo, você rola um Tronco, dá uma afastada. Porque aí não vai levar Valkyrie e Bola de Fogo, mas vai levar a Gang. Você joga o Tronco, dá uma afastada. Joga o Espírito de Gelo, congela. Você consegue evitar dele bater. Se ele tiver com o Tronco na mão, aí é melhor você usar a Torre Inferno. Porque senão ele rola, pega a sua Gang inteira e a Valkyrie demora pra matar o corredor. Ele acaba dando mais do que duas ou até três marretadas, né? Então, ficar esperto com isso aí, galera. Ficar ligado. Beleza? Log bait tradicional no canal, arrebentando aqui. Nossa, galera. Agora que eu percebi. Acho que eu esqueci de colocar a luminosidade, ó. Tava jogando sem luminosidade. Bom, eu não vou descartar esse vídeo. Eu vou deixar porque eu achei que ficou boa as batalhas e tudo mais. Então, deixa assim mesmo. Com a luminosidade baixa. Eu tava jogando assim, galera. E quando eu não tô gravando, eu jogo assim. Que economiza a bateria do celular e tal. E... É, o celular dura... A bateria dele dura mais tempo, né? Mas é isso aí. Belezeira? Então, esquecemos de voltar o brilho do celular. Jogando Clash Royale sem brilho. Vocês não vão entender nada do título. A não ser que vocês assistam o vídeo até o final. Até aqui. Quem assistiu o vídeo até o final. Pra... Pra mostrar pra mim que assistiu o vídeo inteiro do canal. Escreve aí nos comentários a palavra hashtag brilho. Não. Hashtag sem brilho. Foi a forma que eu gravei pra vocês. Hashtag sem brilho. Só vai escrever isso aí quem assistiu o vídeo até o final. Beleza? Hashtag sem brilho. Quem gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve. No próximo vídeo a gente se vê. Se cuidem. Fiquem bem. Estejam todos com Deus. Tchau! Tchau! Tchau!